Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, uma conversa com a presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a vereadora Nelly Aquino do Podemos. Presidente, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo meu em participar mais uma vez com vocês. Bom dia, presidente. Presidente, pra começar nosso bate-papo, a gente claro quer falar muito da polêmica que envolve aí as recentes declarações do prefeito Calil, a senhora na última sexta-feira até anunciou que vai entrar na justiça e vai processar o prefeito, mas antes eu queria falar de um outro assunto, amanhã dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, inclusive até no Café com Política a gente também vai ouvir uma outra mulher que hoje é representativa na política, que é a deputada Ana Paula Siqueira, que é presidente da Comissão da Mulher lá da Assembleia, e até hoje a gente tá conversando com a senhora que é presidente da Câmara Municipal, eu queria falar um pouquinho disso antes da gente falar dessa relação conturbada aí entre executivo e legislativo em Belo Horizonte, mas que a senhora pudesse falar um pouco disso, dos desafios que a mulher ainda tem. A gente já falou várias vezes disso, mas eu sinto que é necessário falar cada vez mais, porque por mais que a gente aborde essa temática, inclusive já abordamos com a senhora diversas vezes, a participação da mulher, infelizmente, e digo isso sem medo de errar, infelizmente, ainda é muito aquém daquilo que deveria ser. Então eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho disso, porque certamente uma palavra de alguém que hoje ocupa um espaço tão representativo como a senhora, como presidente da Câmara, pode encorajar mulheres que eventualmente estejam nos ouvindo a ocupar, ou a almejar ocupar um espaço de poder. Bem, Rodrigo, a mulher tem que se sentir pertencente a esse lugar, nós temos que ocupar os espaços que são nossos, e geralmente a mulher acha que esse lugar não acabe, eu escuto o tempo inteiro, principalmente depois dos ataques que o prefeito fez na sexta-feira, você tem muita coragem, você tem muita coragem, você é muito forte, eu não conseguiria, e conseguiria sim, a mulher conseguiria sim, mas ainda está muito distante da realidade feminina, os espaços de poder, fomos criadas e educadas para sermos subservientes, para sermos esposas, e as mulheres, por mais que sejam elas, que mais utilizam as políticas públicas, porque são elas as mães que dependem das creches e das UMEIs, são elas que acompanham os pais, os filhos e os maridos em hospital geralmente, são elas que mais sofrem com a violência e precisam de segurança pública, são elas que sofrem com os coletivos lotados, passando por assédio, mas mesmo tendo todas essas dificuldades com as políticas públicas, sendo as que mais sofrem com as mazelas da cidade, elas ainda não se enxergam em espaços de decisão, onde elas podem pontuar aquilo que elas viveram, eu, Rodrigo, como você sabe, sou uma mulher de origem humilde e já vivi um pouco de tudo aos meus 49 anos, quando eu falo sobre transporte público, eu utilizei transporte público por mais de 30 anos, morei na favela até os 11 anos de idade e passei a minha vida inteira na periferia, então, assim, todas as situações que são discutidas em torno da mulher na Câmara Municipal, basicamente eu vivi e tenho experiência para poder falar a respeito daquilo, nada melhor do que a mulher para defender os seus próprios direitos, é evidente que nós precisamos de caminhar em parceria com os homens, pois vivemos em uma sociedade, os homens são os nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos, e nós temos que estar em parceria com eles, porém, mostrando o nosso ponto de vista, o que nós enxergamos da sociedade, o que nós esperamos da sociedade. Tivemos muitas vitórias ao longo dos últimos anos, a ver a Câmara Municipal, que saiu de quatro vereadoras para dez vereadoras, dez vereadoras diferentes, com seus pontos de vista diferentes, mulheres diferentes, e nós temos uma política de defesa da mulher que coloca muitas mulheres, que é mulher, não importa as condições sociais, a cor da pele, o que importa é que é uma mulher defendendo seus direitos. Pois é, presidente, e além disso, a gente falando da força da mulher, dos ataques que acaba recebendo e das dúvidas também em relação até mesmo à competência que ela tem para exercer certas funções, né? Aí eu trago agora também esse conflito e essa divergência, né? Entre a Câmara e a própria Prefeitura. Prefeito que acusou a senhora na semana passada e disse que a senhora passa a ser inimiga pessoal dele. Como que a senhora recebeu isso? O que que você acha, o que que a senhora acha que levou o prefeito a declarar, fazer esse tipo de declaração naquele momento? Adriana, primeiro, se eu fosse talvez uma outra mulher, ele não teria falado, se eu fosse um homem, ele não teria falado da forma que ele falou. Primeiro que o ataque dele foi machista. Você não chama um homem de deslumbrado. Uma mulher é chamada de deslumbrada. Apesar de eu preferir ser chamada de deslumbrante, sabe, Adriana? E o que teria motivado a... Pois não. A gente teve um pique na comunicação com a senhora, vereadora. Acho que agora está restabelecido o seu sinal. Por favor, pode continuar aí o raciocínio. Sim. Vamos voltar. Primeiramente, Adriana, Rodrigo, eu acho que o ataque do prefeito foi até machista. Porque um homem, ele não chamaria de deslumbrado. E eu, ele chamou de deslumbrada. Eu prefiro ser chamada de deslumbrante, sabe? Mas tudo bem, é um ponto de vista dele. E quando ele fala que eu quero ser prefeita, ele que quer fazer as regras da Câmara e ser presidente da Câmara. Isso ele não vai ser. E ele me coloca como candidata à vice-governadora, me coloca como candidata à prefeita. Primeiro que ele está escolhendo o candidato à vice do principal adversário dele. Segundo, que as minhas ambições políticas, independente de quais sejam, lembrando que nenhuma dessas duas estão em questão no momento, são minhas ambições. Ninguém vai chamar o Agostinho de deslumbrado presidente da Assembleia, se ele tiver alguma ambição política. Agora, o porquê? Por eu ser uma mulher da periferia, eu estou deslumbrada? Se eu tiver alguma ambição política? Agora, com relação a ele me considerar inimiga dele, eu sinto muito por ele, eu sou cristã e eu emano amor, eu não emano ódio, eu não estou aqui para poder emanar ódio. Sinto muito por ele. Eu tenho pena de pessoas que carregam ódio no coração. Presidente, o que é que é preciso fazer para que essa problemada toda entre executivo e legislativo se resolva em Belo Horizonte, para que a cidade não saia prejudicada diante agora do inimigo que o prefeito diz que é da senhora, ou que te vê como inimigo, etc. O que é que precisa ser feito para valer, para que isso tudo acabe, para que a população não seja prejudicada? É até uma irresponsabilidade muito grande o prefeito fazer uma declaração dela. Você imagina o presidente da República falando que é inimigo do presidente da Câmara Federal? O que é que nos geraria? É muita irresponsabilidade. Bem, olha, eu acho que o que precisa realmente é bom senso. Bom senso é não achar que é sempre o dono da bola, o dono da razão, independente de quem estiver na cadeira. É entender que tem que respeitar... Rodrigo, deixa eu só te explicar uma coisa, tem uma coisa que eu tenho que deixar bem clara. Eu estava ouvindo a Rádio Super na sexta-feira, às 19h30, e o Guilherme falou ali, os vereadores devolveram o projeto e o prefeito devolve o projeto e vira uma guerra. Os vereadores não devolveram o projeto. Quem devolveu foi a Câmara, foi a parte técnica, é regimental. Eu não vou rasgar o regimento para agradar o prefeito e para agradar empresários. Eu tenho que cumprir o regimento. Então, não responsabilize os vereadores. Quer responsabilizar alguém? Responsabilize a mim que estou cumprindo o regimento. Nós estamos cumprindo. Tem uma parte do regimento que é bem clara. O regimento interno estabelece que a presidência somente receberá a proposição que esteja redigida com clareza, observância da técnica legislativa, do estilo parlamentar e não constitua matéria prejudicada. E isso é avaliado pelos técnicos da Câmara. Não chegou na parte política ainda. E os técnicos da Câmara falaram que não tinha clareza e não tinha como receber. Entendeu, Rodrigo? Sim. Agora, presidente, em relação a esse projeto específico da tarifa de ônibus, do transporte público, o que chama atenção nesse momento é esse impasse envolvendo Prefeitura, Câmara Municipal e a população no mês sem saber o que vai acontecer em relação à passagem. Vai diminuir 20 centavos? Não vai. O prefeito fala que a passagem tinha que custar 5,75. Se fosse observar todas as reivindicações das empresas de ônibus e tudo mais. Esse projeto estava vago. Por que ele foi devolvido? A senhora citou aí que faz parte do regimento e que tem certos critérios que precisam ser observados para tramitar um projeto aí na casa. Por que ele foi devolvido? O que ele precisa para voltar para a Câmara e para ser colocado em discussão? Bem, eu vou ler aqui, que é bem técnico, então eu tenho que ler para poder conseguir explicar. O artigo 2º do projeto da lei cria ordenamento previsto em contrato, sem especificar qual contrato. O número do contrato deveria ser citado, porque pode-se ter um novo contrato lá na frente e essa lei pode ser mudada através desse contrato. Ou até mesmo nesse contrato com um adjetivo, você muda a lei. É citando ainda alguns grupos tarifários que não estão previstos em nenhuma legislação. Que grupos tarifários deveria ter citado na lei, no projeto, quais são esses grupos tarifários? O artigo 5º determina que o subsídio proposto pelo projeto de lei deverá ser objeto de termo aditivo ao contrato de concessão, sem dizer qual é o contrato. Ainda no artigo 5º, a expressão fórmula paramétrica não possui definição legal, configurando mais um elemento de falta de clareza. Além da ambiguidade na redação, que contém duas possibilidades contrárias possíveis. Ainda no artigo 5º, a ausência da deliberação no texto da lei. Porque uma coisa, Adriana, é o projeto, outra coisa é a mensagem. A partir do momento que é votado o projeto e ele se torna a lei, a mensagem não tem valor nenhum. Então, o que nós temos que discutir é aquilo que está escrito no projeto. Não adianta mandar através de mensagem. Só lembrando, Adriana, que o prefeito já devolveu o projeto da mesma forma que ele havia mandado antes, sem nenhuma alteração. Não posso impedir o prefeito de fazer isso, mas para quem quer resolver o problema rápido, ele está tendo atitude pirracenta, de criança. Porque já havia uma conversa entre o diretor da Dirleg e o Josué Valadão para uma reunião na sexta-feira com os procuradores da prefeitura para correção. Na verdade, não precisava de nada disso que aconteceu. A Câmara poderia ter devolvido, eles poderiam ter corrigido ou ter vindo aqui para tirar as dúvidas com a Câmara e no mesmo dia ter protocolado novamente o projeto. Mas ele resolveu mandar novamente no mesmo formato, do jeito que está. Não tem como a Câmara receber. Conversei com o Josué Valadão e ele ficou de encaminhar até a Câmara os técnicos para tirar as dúvidas. Então, eles vão ter que recolher o projeto, corrigir e devolver. Nesse caso também, a Câmara estudaria talvez uma proposta feita pela própria Câmara, por vereadores na própria Câmara para tentar corrigir se a prefeitura não corrigir isso que o departamento técnico, o departamento legislativo da casa aponta como inconsistências que a senhora até leu para a gente aqui? Não tem como porque a Câmara não pode receber. A partir do momento que a Câmara não recebe, não chega até os vereadores, entendeu, Rodrigo? Não tem como receber na situação que está o projeto, se não tem como, porque nós podemos fazer algumas emendas e mudanças a partir do momento em que o projeto recebe número, a partir do momento que é definida pela parte técnica, em quais comissões esse projeto vai passar, porque todas essas definições não são os vereadores que fazem. Existe aqui na Câmara técnicos e técnicos extremamente competentes que trabalham aqui há mais de 20 anos e a prefeitura está acostumada com esses técnicos e sabem das exigências deles e sabem como funciona. Infelizmente, o prefeito quis levar para um lado político uma coisa técnica. Agora, eu não estou... Inclusive, nós não entramos no mérito, porém, o projeto não fala em desconto de 20 centavos. Nem fala em desconto de 20 centavos. E o prefeito vem, sim, ameaçando a população o tempo inteiro com esse aumento de 5,75. Lembrando que em 2018 ele chegou a falar que seria 6,35. Mas ele nunca conseguiu provar esses números, não só as ameaças. A auditoria que a prefeitura contratou é questionada pela própria prefeitura em um procedimento administrativo punitivo. E não é a Câmara que está falando, é a própria BH. Reconhece que não justifica esses cálculos. Mas isso aí, nós nem entramos nisso aí, não. Se o projeto não for corrigido, infelizmente não tem como ele ser recebido. Mas talvez, vereadora, eu não tenha sido tão claro na pergunta. Eu pergunto o seguinte, a senhora acha que se a prefeitura não corrigir, aí a Câmara não vai receber. Se a prefeitura não corrigir esse projeto de lei. Existe, por parte dos vereadores, dos colegas da senhora, alguma intenção, por exemplo, de a própria Câmara redigir um projeto de lei nesse sentido, já que a prefeitura não corrigiu. E, digamos, olha, os técnicos não vão corrigir, a atitude do prefeito é mandar desse jeito, a Câmara não vai receber. A senhora já sentiu, por parte dos vereadores, uma iniciativa, digamos assim, já que a prefeitura não fez isso que se esperava dela, do ponto de vista técnico e legislativo, os vereadores vão pegar pra si a responsabilidade de constituir um projeto de lei dentro desses termos? Era mais ou menos isso que eu queria entender. Entendi. Não existe essa possibilidade, porque vai ter vício de origem. É inconstitucional. Tem que partir do executivo. Porém, se você se lembra bem, foi constituído um comitê, um comitê de repatuação que discutiria subsídio para as empresas, qualidade no transporte público, mobilidade, discutiria toda essa parte em Belo Horizonte, esse comitê foi constituído e foi desconstituído pelo prefeito sem dar maiores satisfações. Nós tínhamos quatro vereadores participando desse comitê. Todo esse assunto já poderia ter sanado, ter sido sanado, porque esse comitê tinha CETRA, PBH, BH Trans, Ministério Público, Câmara Municipal. E lá dentro estavam debatendo todas essas questões, principalmente essa questão da possibilidade das empresas estarem quebrando. tudo isso sendo discutido dentro de um comitê. Por que o prefeito desconstituiu esse comitê? Nós entramos na Justiça agora, a Câmara Municipal entrou na Justiça para a retomada desse comitê. Isso é muito sério, é muita irresponsabilidade. Porque aí depois, olha só para você ver, é muito fácil jogar a responsabilidade para a Câmara Municipal. Ele foi dia 21 de dezembro e falou, estou enviando um projeto para a Câmara para a redução de 20 centavos. Não falou que teria um subsídio de 156 milhões, não. Falou só que iria reduzir as passagens. Ok. Queremos até que reduza mais, porque o povo está muito sofrido. 20 centavos é pouco. Ele até falou que ofereci 40 milhões para empresários. Não. Ofereci 40 milhões para a Prefeitura para que essa redução não fosse tão ridícula, porque 20 centavos não vai fazer tanta diferença assim, não. Se é para reduzir, que reduza. de uma forma que beneficia o povo. Aí, dia 21 de dezembro, ele fala isso. Começou o mês de fevereiro, eu comecei a ser cobrada e esse projeto não chegava na Câmara. Eu mandei um ofício, primeiro cobrando o projeto, depois eu mandei, aí ele me respondeu falando que dependia da audiência para tentar uma conciliação com a Cetra. Eu pedi a participação da Câmara, ele não foi, a Câmara foi, marcou para dia 14 de fevereiro uma nova audiência onde o juiz pediu números. Em cima da hora, ele desmarcou essa audiência, não teve essa audiência para informar os números do porquê do valor do subsídio, os números do que são a gratuidade hoje em Belo Horizonte. aí não teve, logo depois, passou alguns dias, recebemos o projeto. Quer dizer, recebi o projeto já no final do mês de fevereiro. E aí ele começou uma pressão sobre a Câmara. Ele ficou de dezembro até o final de fevereiro para poder encaminhar a proposta, encaminhar a proposta que não está dentro do parâmetro técnico que a Câmara exige, e ele quer responsabilizar a Câmara pelo caos no transporte público que foi criado por ele, pela má gestão dele? Hora do bate-pronto. Ele tem que falar... No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. Me perdoa, presidente, me perdoa. Eu chamei a hora do bate-pronto, imaginando que a senhora havia concluído o raciocínio. Pode concluir que a gente vai para o bate-pronto daqui a pouquinho? Não, 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 Adriana. Estou satisfeita, querida. Obrigada. Vamos lá, então. A senhora já conhece o quadro. São perguntas objetivas, respostas também objetivas. É uma espécie de pingue-pongue. Vamos começar, então? Sim. Vamos lá. Para começar, então, a relação Câmara-Prefeitura. Neste momento insustentável, gerando uma grande expectativa no prefeito de fato, Fuad Noman. O prefeito Alexandre Calil. É candidato a governo de Estado desde que ganhou a eleição para o segundo mandato. O projeto de redução das passagens. Sério. Temos que discutir não só a redução, mas como a qualidade do transporte público, porque temos que entender o que o povo realmente está precisando aí fora. Se é redução de 20 centavos ou se é ônibus no horário, se é um ar-condicionado, se é qualidade no transporte público. Nele Aquino, inimiga de Calil? Nele Aquino, presidente da Câmara, que defende o nosso poder, que defende que a Câmara seja um poder independente. A mulher na política? A mulher na política é uma voz forte, mas às vezes acuada. Temos que entender que coragem não é falta de medo, mas temos que enfrentar nossos medos todos os dias. O 8 de março? O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, seria um dia que nós teríamos para comemorar e ainda não temos muito o que comemorar. Temos que lutar ainda pelo direito à vida das mulheres. Nele Aquino, presidente da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Ela é do Podemos. Obrigado pela entrevista, presidente. Muito sucesso, professora, nesse 8 de março de Dia Internacional da Mulher, que é um dia que, óbvio, é reconhecido por todos nós aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriana. Estou aqui sempre à disposição. Um grande abraço.